Hoje eu vou também estar falando um pouco mais sobre a cultura catalã, que é uma das culturas que me impressionam muito. Desde que eu cheguei aqui na Espanha, eu não imaginava essa diferença, que era tão grande, da cultura espanhola com relação à cultura catalã. Eu realmente não imaginava isso. E desde o princípio, desde as primeiras aulas de catalão, a gente já teve um contato muito direto com essa cultura. Inclusive, nos foi apresentado alguns autores e umas histórias que são muito interessantes. E uma delas que foi a que mais me marcou, porque eu tive um contato direto com elas, é o que eu vou estar falando hoje aqui. O nome do autor se chama Antony Montagnola e Carné. Ele é um autor catalão, diferente do que foi apresentado anteriormente. Ele é já, de fato, aqui da Catalunha, mas ele também é muito representativo aqui. Por quê? Porque existe um personagem que é muito parecido. Ele é como se fosse um saci-pererê, só que catalão. Ele tem as mesmas características, só que diferente... Só a cor de pele que é diferente. Mas, assim, é basicamente isso. É uma mistura de um saci-pererê com um smurf vermelho. E foi criado justamente por esse autor, que é o Antony Montagnola e Carné. É um nome só dele. E ele justamente veio na época... Ele nasceu em Barcelona. E ele veio na época de 1883. Era uma época que aqui a Catalunha enfrentava alguns debates políticos muito fortes, muito interessantes, que perduram até hoje. E ele começou a ter muitas oportunidades, porque ele, de fato, criou esse personagem, que é um personagem que foi muito forte aqui. E ele foi convidado para uma revista que se chama Cucutia, que na época existia, hoje não existe mais, a começar a lançar os desenhos deles, os desenhos que ele fazia, os cartoons que ele fazia, assim, a ser lançado nessa revista. Só que essa revista, justamente pelas características que a época enfrentava, era uma revista que, por mais que passasse uma imagem infantil, eram desenhos infantis que estavam sendo passados, ainda assim tinham um pouco de política por trás. Então, justamente por ter um pouco disso de política, e ser destinado ao público infantil, esses desenhos representavam muito da cultura catalã, que é o que eles fazem até hoje. Então, um desses desenhos importantes, existe até um livro que esse autor lançou, que é com relação ao Cagatio, que é esse personagem aqui. Esse personagem, ele perdura até hoje, dentro da cultura catalã, o nome dele é Cagatio, literalmente, ele é o Tio, mas como que funciona na realidade? Eu vou dar todo o contexto dele, depois explicar o porquê que foi importante justamente o autor colocar isso dentro da cultura catalã para a época, e por que perdura até hoje. Ele é um personagem que aparece mais no Natal. Existe uma música em catalã que o pessoal canta, que é assim, Cagatio, eles pegam um pedaço de vareta, um pedaço de madeira, e começam a bater nele. E eles falam, Cagatio, Tio de Natal, não cague anchovas que são salgadas, Cagatio que são melhores. O que eles fazem? No Natal, eles colocam as crianças, colocam uma manta, eles pegam um tronco na floresta, colocam uma manta sobre o tronco, e por um mês eles cuidam desse tronco. Enfeitam ele todo, chamam ele de Tio, e pedem presentes. Então, os presentes aqui na Catalunha não vêm pelo Papai Noel, para as crianças. Os presentes aqui na Catalunha vêm através do Tio. E por que isso foi tão importante? Porque quando foi lançado, não o Tio, ninguém sabe qual é o item dele exatamente assim, porque ele é um folclore da cultura catalã, mas através do personagem Pantufeto, que foi um dos personagens principais do Antônio Montagnola, eles começaram a colocar cada vez mais a cultura catalã desde pequeno dentro das crianças, que é o que perdura até hoje. Porque a revista não era simplesmente uma revista da Catalunha, era uma revista que possuía princípios catalãs, de independência, princípios políticos. Então, colocar dentro das crianças, desde o princípio, a vontade de ser um cidadão catalão, não simplesmente ser um cidadão de uma comunidade autônoma chamada Catalunha, mas o nosso país catalunense, para eles eram muito importantes. Então, isso é uma das coisas que perduram até hoje aqui. E tudo isso começou com o Pantufeto, e principalmente com esse livro, que é o Pantufeto com o personagem Cagatio. Então, é algo que a gente vê até hoje, nós, aqui todos os Erasmus que estão aqui, os estudantes de mobilidade, tivemos a oportunidade de, em dezembro, poder, na universidade mesmo, fazer a brincadeira com o Tio. A gente ganha até alguns presentes da universidade fazendo isso. Mas é interessante ver como é uma cultura totalmente diferente daquilo que a gente está acostumado, porque parece que, antes de vir para cá, eu imaginava isso, pelo menos. O mundo inteiro, com relação ao Papai Noel, e a gente chega aqui, a gente vê que não é assim. É um personagem totalmente diferente, mas que representa muito da cultura catalã, algo que me marcou muito. E eu comecei a pesquisar de onde ele tinha surgido, e foi justamente isso. para que a cultura catalã, para que a independência, para que todas as questões políticas pudessem ser inseridas nas crianças desde quando eles são pequenos.